Esse é o DJ Zaias Barros, muito galudo, tacando tudo no culo das meninas Fode falando que ama a tropa do... Ela foge falando que ama a tropa do escovar Toma sua filha da puta Vai pegando a visão, jogando na cara só dos vagabundo, piranha Caralho, ela joga na cara só dos vagabundo, piranha Sapada, e feta de sapada Toma sua filha da puta Vai pegando a visão, jogando na cara só dos vagabundo, piranha Fode falando que ama a tropa do... Fode falando que ama a tropa do escovar Toma sua filha da puta Vai pegando a visão, jogando na cara só dos vagabundo, piranha Caralho, ela joga na cara só dos vagabundo, piranha Safada, e feta de sapada Piranha, safada, e feta de sapada Ai, ai, toma pirocada Vai, 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 toma o útero dela Toma, pega, vai, oi Toma, pega, vai, oi Toma, pega, vai, oi Fode falando que ama a tropa do... Ela foge falando que ama a tropa do escovar Toma sua filha da puta Vai, 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 vai Vai pegando a visão, jogando na cara só dos vagabundo, piranha Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E teu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E teu pau é um extintor Chata tá pegando fogo É tesouro, é amor É tesouro, é amor É tesouro, é amor E se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Jota tá pegando fogo Qual o estilo de mulher você gosta? Morena tatuada com cara de bandida Morena tatuada com cara de bandida É disso que nós gosta, arrasta e taca pica É disso que nós gosta, arrasta e taca pica Vem bandida, vem bandida Na pica tu quica Vem bandida, vem bandida Vem, 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 Metade bandida metade princesa metade bandido Este é a de tatuais e ela fica mais gostosa Ainda metade princesa, metade bandida Metade princesa, metade bandida Cheia de tatuagem, ela fica mais gostosa ainda Então desce bandido, vai Desce bandido, vai Desce bandido, vai Vai bandida rebola na glock do pai Então desce bandido, vai Desce bandido, vai Desce bandido, vai Vai bandida rebola na glock do pai Isso aí é pai do DJ? Vai bandida rebola na glock do pai É esse que tá no comando agora, pô Tô perdida no baile Tá pura maldade Pai dela nem só Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacana Saiu com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Que ela quer Que ela quer Que ela quer Que ela quer Ô novinha Quer sentar pros cria Pé de putaria Então vou te dar Balançou Ô gostosa Toda delicinha Amanheceu o dia Ela só quer sentar Se é isso que tu quer Eu vou te dar Vai, vai, vai Senta Ela pede pro cria Dá tapa na raba Na hora que ela quer Senta Toma, toma, toma Toma, toma, toma Senta Ela pede pro cria Dá tapa na raba Na hora que ela quer Senta Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma o trompete Vai caro DJ Felipe Amor 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 Vai novinha Vai novinha Vai novinha Vai novinha Oh novinha Senta popa Vai novinha Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Movimentando Movimentando A novinha senta a pampa Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Esse é o DJ Zarias Barros Muito galudo Tacando tudo no culo das meninas E a jogada que ela tem Fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, chamando baixinho Com amor e com carinho Faz o Vuk, Vuk, sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, Vuk, sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Só tem duas opções, atura ou atura Respeita o homem, porra Então passa sarrando, jogando na tropa Se tu não sarra, desencosta cocota Vai cocota, cocota, vai cocota Vai cocota, 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 cocota Passa caralho, pisca na buceta Pros quebrada que tá de pistão Vai cocota, cocota, vai cocota, cocota Passa caralho, piscando a buceta Pus quebrada que tá de pistão Vai cocota, cocota, vai cocota, cocota Passa caralho, piscando a buceta Pus quebrada que tá de pistão Fata toda é safada que tá conversando a putaria agora E tá doida pra tacar buceta no po Caralho, é assim Chacoalha na ponta, 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 ponta Tô toda essa fada que tá começando a botar e agora eu tô toda pra tacar você, eu tô no pão Caralho, essa é uma vida Esse é o DJ Zayas Barros, muito galudo, tacando tudo no culo da menina Socorro, me ajuda, socorro, me ajuda Tô mandando o SOS pra solteiras Amadu Tô mandando o SOS pra solteiras Amadu Tô mandando o SOS pra solteiras Amadu Minha ex apagou Todos meus contatos Sozinho no AP Eu vivo só tregado Em viagem pandemia Eu vivo estressado Vão mandando o SOS, socorro SOS, SOS É um cubão de bunda que sobe É um cubão de bunda que desce SOS, SOS É um cubão de bunda que sobe É um cubão de bunda que desce Socorro, me ajuda, socorro, me ajuda Tô mandando o SOS pra solteiras Amadu Tô mandando o SOS pra solteiras Amadu Tô mandando o SOS pra solteiras Amadu Minha ex apagou Todos meus contatos Sozinho no AP Eu vivo só tregado Em viagem pandemia Eu vivo estressado Vão mandando o SOS, socorro SOS, SOS É um cubão de bunda que sobe É um cubão de bunda que desce SOS, SOS É um cubão de bunda que sobe É um cubão de bunda que desce Socorro, me ajuda, socorro Me ajuda, tô mandando o SOS pra solteiras Amadu Se os corpos estiverem no alto-falante Certeza que tu vai balançar o corpo, mulher Ela faz a xereca de mouse pra guiar na minha piroca Tá tipo o Windows 10 travando em cima com a xoxanta Tá tipo o Windows 10 travando em cima com a xoxanta Tá tipo o Windows 10 travando em cima com a xoxanta Tá xoxanta, xoxanta, xoxanta Cima, xoxanta, xoxanta Cima, xoxanta Se os corpos estiverem no alto-falante Certeza que tu vai balançar o corpo, mulher E isso aí, as bairros DJ? É eles que param o comando agora, pô Espera um pouquinho aí Não precisa ter pressa pra ir embora Tu chegou? Tem só pouco tempo Só culte o momento que acontece agora Olha o tempo que também tá ruim E também tá chovendo lá fora Quer ficar molhada? Então fica molhada De tanta pancada da minha queue Quer ficar molhada? Então fica molhada De tanta pancada da minha pior Tá da pancada da minha pior Tanta pancada da minha pior É o ô Ela te dando um chifre e você todo apaixonado Ontem tu zoava, hoje ela tá com raiva Ela vai sair e você vai ficar em casa Vai lavar, passar, fazer tudo que ela quer Ele é pau mandado da mulher 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 Nem pode ir no futebol, que ele tá bregado Nem pode sair de casa, que ele tá bregado Dominado, dominado Trocou os amigos pra fazer papel de otário Otário Deu meia noite, eu só quero curte Deu meia noite, eu só quero curte Mas, 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 mas eu sou casa do minha mente Fica assim Mas, mas, mas eu sou casa do minha mente Fica assim Putaria assim, putaria assim, putaria assim, putaria assim, putaria assim, putaria assim Hoje eu só quero curte Putaria assim, putaria assim, putaria assim, putaria assim, putaria assim, putaria assim, putaria assim Mas eu sou casado, minha mente fica assim E isso aí, as bairros DJ? É eles que tão no comando agora, pô Cultaria sim, lutaria sim, lutaria sim Hoje eu só quero curtir Cultaria sim, lutaria sim, lutaria sim Hoje eu só quero curtir Dá-da-dá deu meia noite eu só quero curti Dá-da deu meia noite eu só quero curti Mas, mas, mas eu sou casa do Minha mente fica assim Mas, mas eu sou casa do Minha mente fica assim Botaria sim, botaria sim, botaria sim, botaria sim, botaria sim, botaria sim Hoje eu só quero curti Botaria sim, botaria sim, botaria sim, botaria sim, botaria sim Hoje eu só quero curte Rapidadeu meia no dia, eu só quero curte Gardadeu meia no dia, eu só quero curte Mas eu sou casa do minha mente, fica sim Bem, mas eu sou casa do minha mente, fica sim Essas minas f transmissão, todos cênis Convocato com as amiga porque hoje tá pro crime Botaria sim, botaria sim, botaria sim Se o corte estiver no alto-falante, certeza que tu vai balançar o corpo, mulher Isso aí, as bairros de Jay É eles que estão no comando agora, pô A moreninha senta naquele pique A lourinha senta naquele pique A perdinha senta naquele pique Tudo se manda a série e a granada não resiste Grita a mulher que hoje está com o crime E um só movimento É a rocha rave, porra É isso aí, as bairros de Jay É eles que estão no comando agora, pô Se o corte estiver no alto-falante, certeza que tu vai balançar o corpo, mulher A moreninha senta naquele pique A lourinha senta naquele pique A perdinha senta naquele pique Tudo se manda a série e a granada não resiste Grita a mulher que hoje está com o crime E o som movimenta Pois cê tá, cê tá, cê tá É a rocha rave, porra É o carregue A tua boca que vai lendo Vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo Vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo No cupão, na buceta, sente que cacá na caceta A filha do polícia quer poder me observar Vou te botar pra mal, vou te botar pra mal Sua mãe tá preocupada, o pai dela tá com a mãe Esse é o DJ Isaías Barros, muito galudo, tacando tudo no culo das meninas Pau no cupão, na buceta, sente que cacá na caceta Pau no cupão, na buceta, sente que cacá na caceta Peraia maldita, tá querendo cacê Vai bimba, mas com o gulose, abra a boca que vai lendo Vai bimba, vai bimba, vai bimba, vai bimba Pau no cupão, na buceta, sente que cacá na caceta A filha do polícia quer poder me observar Vou te botar pra mal, vou te botar pra mal Sua mãe tá preocupada, o pai dela tá com a mãe Vem novinha pro caô Vem novinha pro caô Vem novinha pro caô Vem novinha pro caô É só me chamar que eu vou Então senta vai novinha Rebolando a noite inteira Toma, 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 crau Toma, toma a noite inteira Toma, 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 crau Toma, vai, toma a canseira Toma, 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 crau Toma, toma a noite inteira Toma, 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 crau Toma, toma Toma, toma a sua deira Senta, malveta, 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 malveta Trava na ponta da pica e não para Isso aí é pai dos DJs É eles que estaram com o bicho Eu tava de viagem, curti do rolê Eu tava de viagem, curti do rolê Eu tô no Paraguai e na cidade de Ipané Eu tô aqui, e cadê você? Pra nós foder, 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 foder Até o dia amanhecer pra nós foder Foder, 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 foder E fazer acontecer Isso aí, os bairros DJ É eles que tá no comando agora, pô Vai, já ouviu falar, discord Rei da putaria, zero das piranha DJ César Vargas Eu parei na Santa Vê e tava muito bagunça Parei no posto e nem receita Tava muito bagunça sem você não aparecer Ela tá cansada e quer algo pra te deixar animada Toma uma paradinha aqui que deixa tu energizada Toma bala, bala Se prepare e depois toma vara Toma bala, bala Ah, caralho Toma, toma bala, vai Se prepare e depois toma vara Toma bala, vai Se prepare e depois toma vara Apelitei de gatinha Ela sabe se é um fato Toda hora me pede leite Viva andando de quarto Já que tu quer, tu vai tomar Então se prepara pro papo Já que tu quer, tu vai tomar Então se prepara pro papo Se os corpos tiverem no alto-falante Certeza que tu vai balançar o corpo, mulher Que hoje eu te taco o saco Que eu taco, 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 taco Que hoje eu te taco o saco Que eu taco, 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 taco É que hoje eu te taco o saco Eu te taco, eu te taco É que hoje eu te taco o saco Ah, caralho Toma, toma bala, vai Se prepare e depois toma vara Toma bala, vai Se prepare e depois toma vara Ela tá cansada e quer algo Algo pode deixar animada Toma paradinha aqui que deixa tu energizada Se os corpos tiverem no alto-falante Certeza que tu vai balançar o corpo, mulher Esse é o DJ Isaías Barros Muito galudo Tacando tudo no culo das menina Papo, 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 papo